Música Continuando ainda dentro do Iter Criminis, estamos agora na quarta fase do Iter Criminis, que justamente, consumação e a tentativa. Se o crime que ele cogitou, que ele se preparou, que depois ele executou, vai ser consumado ou tentado. Tá bom? Vamos ver as situações que se consumam alguns delitos. Primeiramente, previsão legal, artigo 14 do Código Penal, só tomem o devido cuidado, que o 14, muita gente já associa a tentativa. A tentativa é o inciso 2, consumação está no inciso 1. Consumado quando nele se reúne todos os elementos que definem a sua definição legal. Então, por exemplo, o homicídio, matar alguém. Matar alguém está extremamente preenchido quando reuniu a morte do agente em virtude do tiro do criminoso. Homicídio consumado, por exemplo. Só que tem algumas classificações importantíssimas até para nós mostrar para vocês como se consumam determinados delitos. Por exemplo, muita gente tem dificuldade para entender a diferença do crime de mera conduta, crime formal e o crime material. Então, vamos lá. Os crimes de mera conduta, quando que eles se consumam? Muito simples. Primeira classificação, os crimes de mera conduta, o próprio nome já mencionou. Basta a conduta do criminoso que já está consumado. Mas como que vai estar no Código Penal os crimes de mera conduta? Só vai ter escrito a conduta criminosa. Não tem o resultado previsto em lei. Fez a conduta, já está consumado. O grande exemplo é o artigo 150 do Código Penal. Que é entrar ou permanecer na residência sem autorização do proprietário. Ele entrou ou permaneceu, o proprietário não autorizou, está consumado ou delitou. Beleza? O crime de mera conduta. Não interessa por que ele entrou. Se era para roubar, se era para estuprar, se era para pegar uma fruta na árvore. Basta os 150 entrar. É lógico que é um crime que termina em outro. Se de repente ele entrou na residência e estuprou uma vítima, absorve o estupro com a invasão de domicílio. Mas, se não teve aquele crime fim, só entrou. Fica o crime de mera conduta consumado. E o crime formal e material? O que eles têm em comum e o que diferencia? Nos dois, tanto no formal quanto no material, no tipo penal tem conduta e também tem resultado. Está escrito os dois. Você vai ler o ativo, conduta e resultado. E como que eu vou diferenciar esses dois delitos? Primeiro, crime formal. Conduta e resultado. Só que a consumação se dá em virtude da conduta. Aquela ação ou omissão do criminoso. Temos vários exemplos. Primeiro exemplo, o artigo 158 do Código Penal, extorsão. A partir do momento que ele constrangeu a vítima a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, o crime já está consumado. Não precisa daquela vantagem para consumar o delito. A vantagem é o mero exauremento. Tem súmula até que trata disso. A súmula 96 do STJ estabelece que a extorsão se dá em virtude da conduta à sua consumação. Outro grande exemplo. O artigo seguinte. O artigo 159, extorsão mediante sequestro. Colocou a vítima em cativeiro, entrou em contato com a vítima, com a família da vítima, e exigiu ali uma vantagem para libertar a vítima, o delito também já está consumado. Não precisa do pagamento. O pagamento é um mero exaurimento. Dois exemplos de crimes contra o patrimônio, que é um crime formal. Tem outro grande exemplo nos crimes contra a administração pública. A concussão. Que o funcionário público exige uma vantagem devida do particular. No momento que ele exigiu, consumou o delito de concussão. Não precisa da vantagem. Assim como na corrupção passiva. Quando o funcionário público solicita a vantagem devida, também já está consumada. Não precisa da vantagem para fins de consumação. Todos eles são exemplos de crimes formais. E os crimes materiais? Os crimes materiais têm aquele mesmo raciocínio. Têm a conduta e têm o resultado do tipo penal. Só que para fins de consumação, tem que ter o resultado. Aí temos vários exemplos. O homicídio. Matar alguém. Para consumação, tem que ter a morte da vítima. Ele pode ter dado 10 tiros na vítima. A vítima está na UTI, em coma. Mesmo assim, só vai ser consumado quando a vítima falecer. Tiver uma morte cerebral. Roubo. No momento que ele subtraiu com violência e grave ameaça o objeto da vítima. Nesse momento, consuma o delito com a subtração. Cuidado que mudou agora a consumação em relação ao roubo, ao furto. Antigamente pedia aquela posse mansa e pacífica. Agora não. Bastou inverter a posse. Está na posse do criminoso. Mesmo aos olhos da vítima. Que o delito está consumado. Beleza? Dá uma olhada lá. Teoria da Múcio. Teoria da Blácio. Extremamente interessante. Quando vocês se estudarem, a parte especial. Vocês vão ver. Essa consumação do furto e roubo. Tem até súmula agora também sobre isso. Do STJ estabelecendo também que não adota mais a posse mansa e pacífica. Crimes materiais. O resultado do delito. Estupro. Constranger a vítima. Mediante violência e grave ameaça a ter uma conjunção carnal. Ou um ato libidinoso. A partir do momento que teve a conjunção ali. Ou um ato libidinoso. Consumou o delito. O resultado do tipo penal. Esses são os crimes materiais. E os crimes permanentes. Quando que eles se consumam? É aquele crime que ele se renova e se consuma. Reiteradamente. Todo dia. Ele cometeu um crime. Aí ele vai se renovando automaticamente. E o crime está se consumando. Qual que é o grande exemplo de crime permanente? Extorção mediante sequestro. Pô, professor. Você não falou que o crime de extorção mediante sequestro é um crime formal? Sim, mas não tem problema nenhum. Ele pode ser um crime formal e também permanente. O que eu estou dizendo é que no crime formal ele se consuma com a exigência. Mas a partir do momento que a vítima ainda está sendo privada a sua liberdade. Está sendo renovada automaticamente. Isso nos crimes permanentes vai ser ajudado no que? Ele pode ser preso em flagrante a qualquer momento. Ele pode ser que ele foi privado a sua liberdade há um mês atrás. E ser preso no mês seguinte. Crime permanente. Ele pode ser preso em flagrante. Se a lei alterar, mesmo para pior, pode alcançá-lo. Porque é um crime permanente. Distorção mediante sequestro. O crime de sequestro é o cárcere privado, artigo 148. O porte de arma. Ele adquiriu arma ano passado. Foi pego portando agora. Mesmo comprado ano passado, ele vai ser preso em flagrante. Porque o porte de arma, ou a posse de guardar na sua residência, é um crime permanente. Guardar drogas. Ele comprou droga ano passado. E todo dia ele vai vendendo. Só que ele foi pego agora só guardando as drogas. Há um ano. Crime permanente. O verbo guardar também pode ser preso em flagrante a qualquer momento. Beleza? Tomem cuidado. Que temos os crimes de perigo agora. O crime de perigo é aquele que tem a possibilidade de colocar em risco o bem jurídico tutelado. Ele não foi efetivamente colocado, mas sim em risco. Por isso que é perigo de cometer o bem jurídico tutelado. Quais são os grandes exemplos de crimes de perigo? Aquele capítulo que começa no artigo 130 ou 136, os crimes de periclitação. São todos crimes de perigo. Tem também no estatuto do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que você dirigir seu veículo sem habilitação, colocando em perigo alguém, perigo de dano, empinando, contramão, passando no vermelho, sem habilitação, entra no crime de trânsito. Cuidado que há duas classificações aqui no crime de perigo, os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo em concreto. Qual que é a diferença? Os crimes de perigo em concreto, você tem que provar que realmente estava em perigo. Esse é o grande exemplo dos crimes de trânsito. Gerando perigo de dano. Você tem que provar que realmente ele estava pela contramão, fugiu da viatura, porque ele estava sem habilitação. Agora, os crimes de perigo em abstrato, basta já estar naquela situação, mesmo não colocando em perigo em concreto alguém. Diferentemente dos crimes de dano, quando agora efetivamente o bem jurídico do outro lado foi atingido. Quer dizer, o homicídio. O homicídio é um crime de dano. O bem jurídico foi afetado, que é a vida da pessoa. O homicídio é um crime de dano, que realmente teve um prejuízo patrimonial a ter subtraído o seu bem. Olha a outra classificação importante para a extorsão mediante sequestro. Que ele quer privar a liberdade de uma vítima, para fins de financeiros. Olha só quantas classificações você já consegue colocar na sua prova, na parte especial. Crime de dano ou de perigo. É um crime monossubjetivo ou plurissubjetivo. É um crime instantâneo ou um crime permanente. O roubo é um crime instantâneo. A partir do momento que você subtraiu, já está ali consumando delito, não é permanente. É um crime material. Então, isso tudo você vai colocando na sua prova. Crime de dano ou de perigo. É um crime instantâneo ou um crime permanente. É um crime monossubjetivo ou um crime plurissubjetivo. É um crime formal ou material de mera conduta. É um crime unissubsistente ou um crime plurissubsistente? E aí temos um outro grande exemplo. Que são os crimes qualificados pelo resultado. Primeira coisa. Onde eu posso dar exemplo nos crimes qualificados pelo resultado? Artigo 19 do Código Penal. Que o resultado é muito mais grave do que a conduta. Como assim, professor? É muito simples. Conduta dolosa, dolo inicial, culpa no final. Isso é chamado de crimes pré-terdolosos. Crimes pré-terdolosos. Que ele age dolosamente, só que o resultado agravador vem com a culpa no final. Pô, professor, você pode dar um exemplo? O cara tem vários exemplos. Primeiro exemplo, artigo 129 do Código Penal. Parágrafo 3º. Lesão corporal seguida de morte. Dolosamente ele agride a vítima. Só que aquele soco que causou uma lesão, ela veio cair no chão, bateu a cabeça no meio e fio e faleceu. Só que ela faleceu com a queda no chão, não com o soco. Lesão corporal seguida de morte. É um crime qualificado pelo resultado. Quer um outro grande exemplo? Estupro. Repara lá no 213. Estupro que causa lesão corporal grave na vítima ou morte. Dolo de estuprar e culpa na morte. Deu uma hemorragia na vítima e ela faleceu com aquela violência do ato sexual. Aí ele responde por estupro com o resultado morte. Diferentemente, quando ele estupra dolosamente e depois mata a vítima dolosamente. Que era o caso do maníaco do parque. Ele vai responder por estupro simples e mais homicídio. Aí você não pode colocar o estupro com o resultado morte e mais homicídio, que seria bis em idem. Aí você só coloca estupro simples com homicídio. Dolo e dolo. Agora se você usar um crime qualificado pelo resultado, que é o preter dolo. Aí você coloca o estupro qualificado, que é o estupro com o resultado morte. Age dolosamente na conjunção carnal, só que a vítima vem a falecer culposamente. Artigo 213, parágrafo 2º do Código Penal. É outro grande exemplo de crime qualificado pelo resultado. Esses são os grandes exemplos de consumação na quarta fase do intercrimes. Agora vamos entrar realmente agora na tentativa. Quando o crime fica na forma tentada. Tentativa, o primeiro ponto importante é conhecido como conatus. Várias vezes em prova perguntou o que é esse termo em latim conatus. É a tentativa. E qual o conceito da tentativa? O agente iniciando a execução criminosa não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então repara, ele iniciou a execução, só que não se consumou por circunstâncias alheias. Por isso fica na forma tentada. E nós vamos ver daqui a pouco que pode não ter se consumado porque ele não quis. Que aí surge a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. E quando menciona o alheio, é que ele queria a consumação, só que não deixaram. Aí fica na forma tentada. Vamos nos aprofundar nesse assunto. Primeira situação aqui. Qual que é a natureza jurídica da tentativa? Toma cuidado. Duas formas para nós verificarmos a natureza jurídica. Do crime tentado e da tentativa. Tem diferença do crime tentado e tentativa. Primeiro, crime tentado. Adequação típica e imediata. O que significa isso aqui? Adequação típica e imediata. Porque o próprio tipo penal, ele já está totalmente preenchido. Não precisa de uma complementação para que se feche a ação criminosa. Então, por exemplo, o homicídio, matar alguém, é uma adequação típica e imediata. Você não precisa de um complemento. Agora, na adequação típica e imediata, você precisa. Que nós vamos verificar a sua classificação. Três classificações que explicam a adequação típica e imediata. Que ela pode verificar. Pessoal, por extensão ou temporal. O que significa cada um? Primeiro exemplo, o artigo 29 do Código Penal. Concurso de pessoas. O concurso de pessoas é gênero que tem como espécie o autor e o partícipe. Qual que é a diferença entre autor e partícipe? O autor, ele comete o verbo do tipo penal. É ele que entra na execução do tipo penal. Nós vamos verificar essas teorias que explicam. Para diferenciar o autor de partícipe. Já o partícipe, ele instiga, ele induz ou ele auxilia materialmente o autor a cometer o crime. Os dois vão responder pelo mesmo crime. Teoria monista. Só que aí, um na figura do autor, outro na figura do partícipe. Só que o partícipe, ele não está naquela cena criminosa. Ele não está cometendo o verbo do tipo. E como é que ele vai responder pelo aquele crime para a teoria monista? Porque é uma adequação do tipo imediato. Você precisa buscar lá a sua explicação para colocar ele no tipo penal. Aí vira adequação do tipo imediato. Pessoal ou espacial. Que é o caso do concurso de pessoas na figura do partícipe. E a B. Por extensão causal. Que é o 13 parado segundo. Nós vamos tratar bastante disso. O 13 parado segundo, traz a figura do nexo causal. Aquele que tem um dever legal de agir. E aí ele acaba respondendo pela sua omissão, pelo crime que aconteceu. E não por omissão de socorro. E o terceiro exemplo, temporal. Que é a figura da tentativa. Então, a natureza jurídica do crime tentado é uma adequação típica imediata na forma temporal. Por que? Ele iniciou a execução do crime e não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Como por exemplo, ele purou o muro para assaltar a vítima. E quando ele estava com a arma na casa, tocou o alarme. Tocou uma sirene de uma viatura. Ou os vizinhos começaram a gritar. E ele fugiu. Mas ele fugiu porque aconteceu uma circunstância alheia à sua vontade. E não voluntariamente. Aí ele responde para o roubo tentado. Ele puxou uma arma e anunciou o roubo para alguém. Seu cara era polícia, já tinha uma arma. E prendeu o criminoso. Tentativa de roubo. Porque ele foi impedido pelo roubo. Ele deu vários tiros na vítima. Ela não morreu. Está em coma no OTI. Tentativa de homicídio. Beleza? Então, a natureza jurídica do crime tentado é uma adequação típica imediata. Beleza? Diferentemente da tentativa, que qual que é a sua natureza jurídica? É uma causa de diminuição de pena. A pena será diminuída com o crime que ele cogitou, preparou e executou. Que eu falei para vocês. Artigo 14, inciso 2. Olha o conceito aqui da tentativa. Tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí vem a pena da tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Nós vamos dar algumas exceções daqui a pouco. Diminuída de 1 a 2 terços. Então, a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Então, por exemplo, o exemplo do roubo, a pena do roubo é de 4 a 10 anos. Eles ficam na forma tentada. O que o juiz faz? Na dosimetria da pena, inicia-se o método trifásico, 4 a 10 anos. E na terceira fase da dosimetria da pena, ele usa o artigo 14, parágrafo único, que coloca pena 1 a 2 terços. Aí, ele pode ser, ter uma pena diminuída. Ou o exemplo do homicídio, qualificado 12 a 30 anos, ele deu tiro na vítima, impossibilidade de defesa da vítima. Aí você pega de 12 a 30, diminuindo a sua pena. Beleza? E, passando agora por uma terceira classificação que envolve a tentativa, vamos verificar as teorias sobre a punibilidade da tentativa. Teoria objetiva pura. Por quê? Felbar e o Zaffaroni. Só toma cuidado, tá? Também existe aquela teoria subjetiva, que interessa o dolo do agente, em que ele quer matar, passou por cima da vítima, várias vezes foi embora, na cabeça dele tinha matado a vítima, só que ela não faleceu. Para a Alemanha, por exemplo, ele respondia na forma consumada, que é o que ele queria fazer. Mas não, o Brasil adotou a teoria da objetiva. O que importa é as consequências do crime. Não conseguiu a consumação, tem que ter a tentativa para ele. Aí vem a teoria objetiva temporada moderada. Francesco Carrara, para quem estudou muito criminologia, foi o grande nome do direito penal na escola clássica. Relativa inidoneidade do meio empregado ou do objeto materializado pelo agente. E, teoria da ausência da tipicidade. Afastou-se da distinção entre inidoneidade absoluta e relativa, firmando uma diferenciação que buscavam na adequação da conduta ao tipo penal. A caracterização da tentativa. Beleza? Então, o que envolve essas duas teorias é a teoria objetiva. Mas olha a segunda classificação aqui, da subjetiva, aquela que eu falei para vocês que não adotava. Teoria assintomática, Garofalo e Ferri, lá da escola positiva da criminologia. Basta a periculosidade do agente. Sintomática. Ele é um cara perigoso, tem que responder pela forma consumada. Não adotar no direito penal. Teoria subjetiva limitada. Individuadora do plano do autor. Especificamente ao plano individual do autor. Ele não queria matar? Ele não atirou para matar? Então, tem que responder na forma consumada. Também não é adotado. Então, guarda esses nomes aqui da teoria subjetiva, uma prova dissertativa e exame oral, para fundamentar na sua prova. Mas, se você for responder qual a teoria adotada, é a teoria objetiva. Aquela objetiva que realmente o crime não se consumou, acabou. Fica na forma tentada. Salvo algumas situações que nós vamos falar na próxima aula. Beleza? Próxima aula, então, já deixo ali. Espécies da tentativa. Beleza? Aguardo vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto